Agora veio gravar um clipe hoje do Pepe. Olha quem tá aqui comigo, gente. Esse Mito aqui, Alice. Maravilhosa. Se você ainda não conhece, já segue ela aí. Querida, divulga seu Instagram, fala. Alice Monteiro Real. Real, entendeu? Ela é a real. Ela é a verdadeira. Vai, Mito, foto. Alice, vem aqui. Alice, chama seu crush também, vem aqui. Gente, a Alice chegou, mandou aí pra mim, dizendo que ia me apresentar o crush dela. Eu acho que ela conheceu ele hoje, mas ela já tá assim, ó. Vamos falar uma coisa pra vocês filmando. Se uma de vocês que andam em cima dele, o brujo vai pegar. Olha. Mas olha, ela escolheu bem, hein, gente. E ele também, que era uma gatinha. Dois gatíssimos. Ele é seu crush? É. Então canta pra ele, meu crush. Foi capaz de esnubar. Não quero mais se ver. Não adianta mais correr atrás. Eu não quero mais se ver. É, 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 o crush. Eu não quero mais se ver, gente. Ai, meu Deus do céu. E tem gente que fala que não é certista. E como que não é certista, gente? Olha isso daí, nasceu. Veio. Já é. É um mito. A gangue veio. A gangue toda. Olha, olha as coisas encontrando. Olha a falsidade. Palsidade. Que falsidade as duas encontrando. Ela que veio me cumprimentar, gente. Não foi nem... Tem que ver como é que tem as coisas, né? Olha essa maravilhosa, gente. Eu sabia que ia ser tanta gente bonita nesse clipe. Vocês são as mais bonitas. Vai. Nossa. Eu achava que esse era o casal mais fofo do mundo, mas não. Esse ganhou. Ai, meu Deus do céu não. 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 E agora eu disse que não, não. Nossa. Ai, meu Deus do céu não. Essa cara nunca... Eu posso ter rádio. Eu posso ter itt. Burada me chamando pra cá, mas sempre que não é que... O cara. Quanto é hora de sentar. Não é hora de fora. Eu vou mandar me chamar pra cá. Pra quem é pro parole. DICA. Tá sofrendo Dá um beijo aqui agora, palestra Beijo Ai, que piratona Gente, olha o estilo da bochete dessa garota Eu, hein, maravilhosa Que preço maravilhoso Ai, ai Você tá desculando, tia? Não, você tá mó estilo, cara Olha, isso tudo é porque vai cantar? É, fazer uma... Você tem que pelo menos ficar bonito no clima, né? Fazer uma cima? Tchu cu tchu Tchu cu tchu Eu queria filmar aqui os bastidores de uma foto Ali tá rolando outra também, gente Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil É sobe aqui, desce ali Ai a Luara, mãe, aqui tá cheio de água parada Mas vamos lá Vamos fazer a foto pra vocês, hein? Gente, olha a situação aqui Montaram um espaço Que vai ter uma festinha aqui, ó Comemoração da gravação do doutorinho aqui Mas só o Titi também A Luara nem o clima gravou, gente A Rio de Febre aqui deitou E aí ficou com o enfermeirinho dela ali Não sei se vai dar pra gravar alguma coisa Vai ficar assim, né, Titi? Tati O Luara levantou Melhorou assim Vai lá, vai lá, vai lá E mais? E mais? E mais? Melhorou? Luara, eu te amo, Luara Já vai Você que é um amor A gente te ama Ela teve febre Veio de Santos E está participando do meu clipe É porque a gente te ama muito E ainda veio com o Titi Que é um brinde, né? Olha só Ela está com febre Mudou a cena Total Ela ia gravar com a Juju Um passo, uma coreografia Que ela ensaiou Mas com a febrezinha não rolou Então ela vai fazer uma coisa mais light Que a coisa não acontece com o Mário E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música